Felipe, olha o jeito mais fácil de escrever seu nome no grafite. Só você fazer essa geleia e pintar por dentro com qualquer tipo de tinta. Aí tu faz esse contorno aí por volta da geleia e a divisória das letras, certo? Não tem tanto mistério. E se tiver difícil aí pra tu, só colocar em câmera lenta que você vai conseguir fazer de boinha. Aí só puxando as letras. Já sai o F, o E, só fazer esses dois pauzinhos, o L a mesma coisa. É muito simples. Fica bem legal pra você fazer no quarto, na parede. Até uma marca dá pra tu fazer. Aí depois de terminar as letras, pra não ficar tão simples, você pode puxar uma sombra. E Felipe, se tu tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu tento responder geral, hein? Aí depois de ter terminado a sombra, você pode pegar uma cor bem fraquinha e fazer um subcontorno por volta de tudo. E tá pronto. Olha aí como que ficou o resultado. É nóis, tamo junto. E aí